Bom, então, bom dia. Hoje, então, é a nossa última aula antes da prova, né, a aula de revisão aí. Eu separei aqui algumas coisas que eu quero comentar sobre os exercícios e o conteúdo, e depois fico aqui para atender vocês com perguntas específicas que vocês tiverem, tá? Tá? Então, só lembrando, né, o que a gente viu até agora, para começar eu gosto de lembrar qual é o objetivo da disciplina, para que tudo se encaixe, né? Agora que a gente viu realmente o conteúdo, talvez o que eu falei lá na primeira aula sobre o objetivo comece a fazer mais sentido. Então, o nosso objetivo aqui é responder a grande pergunta qual é o limite da computação, o que os computadores conseguem fazer, né, o que a gente consegue fazer com eles. Só que para você conseguir responder exatamente qual é o limite da computação, a gente precisa ter um modelo de computação, precisa ter as coisas bem formalizadas, né, para você realmente saber o objeto que você está estudando, né, e poder responder coisas sobre eles. Então, o nosso objetivo mesmo é chegar ali em máquinas de Turing, que são os modelos de computação mais equivalentes ao que a gente tem hoje como computação. E as máquinas de Turing são autômatos, tá? Só que elas têm umas regras um pouquinho diferentes. Então, a gente começou vendo lá autômatos finitos, determinísticos, não determinísticos, autômatos com pilha, então foi crescendo o poder, né, mudando um pouquinho ali as regras, mas no fundo eu tenho estados e estou trocando de estados, fazendo alguma coisa. E máquinas de Turing são isso, né? Então, a próxima aula aí que a gente tem depois da prova já é falando sobre máquinas de Turing, para a gente poder realmente chegar nessa grande questão. E no fim, a gente está querendo resolver problemas, né? Então, todas essas, todos esses modelos que a gente está vendo, por mais simples, estão sempre atrelados à resolução de problemas. Então, a gente começou vendo o modelo mais simples que estava relacionado com linguagens regulares. Então, são as linguagens realmente mais simples possíveis, só que elas já ajudam a gente a descrever problemas. Então, também lá na primeira aula eu falei, problemas de decisão, em particular, né, estão bem relacionados com linguagens. E se você consegue um problema onde está perguntando alguma coisa que a resposta vai ser sim ou não, você pode muito bem modelar isso em uma linguagem, onde tudo que estiver dentro daquela linguagem é relacionado com a resposta sim. Então, se o seu problema a resposta é sim, vai estar lá dentro da linguagem. Então, as linguagens estão bem relacionadas com problemas também por causa disso. Então, as linguagens regulares descrevem problemas bastante simples. Por exemplo, verificar se um número, verificar se um número é par. A gente consegue fazer isso par ou ímpar, né, que seja verificar paridade. Vou deixar mais geral. Então, se você tem um número, você pode, por exemplo, apresentar ele em binário, né, e se ele termina com zero, ele é par. Então, a gente consegue verificar se uma cadeia binária termina em zero com um automato infinito, né, é algo bem simples. Mas é relacionado a um problema, o problema de, dado um número, o número é par, né, então todos os números que forem pares vão estar dentro de uma linguagem das cadeias binárias, onde W termine, ômega, né, termine em zero. Então, sempre tenham isso em mente, né, vai ficar bem mais claro a partir dessa segunda metade da disciplina essa questão de problemas estarem bem relacionados. Mas a gente acaba vendo bastante várias linguagens que parecem bem genéricas, né, bem quase inúteis, né. Isso aqui termina em zero e estou mostrando para vocês algo direto que é com a paridade, né. Mas tem algumas realmente que não tem muito sentido, né. É mais para a gente aprender realmente a formalização aqui, né. Encontrar padrões, né, então procura aí de strings em cadeia. A gente sabe verificar se uma certa cadeia tem, sei lá, BA, BA como subcadeia. Então, procura de padrões, né, relacionado com busca em strings. São coisas que a gente consegue fazer com linguagens regulares. Quais que é linguagens finitas, são regulares. Então, isso eu falo também em alguma das aulas. Se tem um número finito de cadeias ali, você vai conseguir fazer um autômato para reconhecê-la, né. Nem que seja uma sequência de estados só para uma das cadeias até chegar no estado final. Aí você vai em outra sequência só para outra das cadeias. É finito. Então, você vai ter uma quantidade finita de estados. Então, tudo bem. Consegue fazer. Outra coisa bastante interessante dessa relação de linguagens regulares é com, em particular, né, verificar palavras-chave. E isso está relacionado com linguagens finitas. Então, palavras-chave de linguagem de programação. Então, é um conjunto finito que você tem de palavras-chave, né. If, while, for, são algumas palavras-chave que você tem ali. Então, é possível fazer um autômato para reconhecer se uma linguagem, se essas palavras, né, são palavras-chave de uma determinada linguagem de programação. Bom, mas terminado isso, né, o que a gente viu exatamente? A definição de linguagens regulares está bem relacionada com a parte de autômatos finitos determinísticos, né. A definição é uma linguagem regular se ela pode ser reconhecida por um autômatos finitos determinísticos. Então, a gente viu esses AFDs, então essa é a definição, né. Só que a gente também viu resultados que mostram algumas equivalências. Então, se você conseguir também construir um autômatos finitos não determinísticos para uma determinada linguagem, ela vai ser regular, né, a gente viu esse resultado também. Ou se você construir uma expressão regular para aquela linguagem, você também está provando que ela é regular, né. Então, tem essas três formas que a gente verificou aí de como provar que uma linguagem é regular, né. Como que eu mostro que uma linguagem é regular. Constrói um desses três e já está feito. Relacionado ainda com o autômatos finitos não determinísticos, por exemplo, a gente viu como converter algoritmos de conversão, né, de um autômatos finitos não determinísticos para um AFD, né, para um determinístico. Então, gente, se eventualmente um exercício lá fala para você fazer um autômatos finitos determinísticos e você não sabe, você saberia fazer um não determinístico, ok, converte ele para um determinístico depois, né. Então, que no fundo, né, até para fazer um autômatos finitos não determinísticos, mesmo se a gente for executar um, eu mostrei também em um vídeo para vocês, né, a gente no fundo vai transformar ele num determinístico para poder executar, né. Não tem como a gente simular essa questão do paralelismo que tem no não determinístico, né. Tudo está acontecendo ao mesmo tempo, né. No fundo, a gente vai simular num computador, tem que transformar ele num determinístico primeiro e aí a gente consegue simular, realmente. Também conseguimos converter o autômatismo não determinístico numa expressão regular, né. Então, esses algoritmos que a gente foi vendo também são bastante importantes. De expressão regular também a gente consegue fazer a conversão para um autômatos finitos não determinístico. Então, todos esses algoritmos são bastante importantes, tanto aqui, né, que eu mostrei para vocês, claro, mas também vocês vão ver bastante de novo lá no começo da disciplina de compiladores, por exemplo. Então, o que é importante dessa parte de linguagens regulares? Exatamente tudo isso, né. Você é capaz de fazer um autômatos finitos determinísticos, um não determinístico, uma expressão regular, você é capaz de construir isso, né. Você é capaz de fazer a conversão entre essas representações aqui. E aí, quando eu falo de fazer a conversão, né, eu preciso, por exemplo, se eu peço no meu exercício, né, eu preciso ver que você consegue realmente fazer isso. Então, tem que ter o passo a passo lá, né. Se você me mostra só o produto final, vai fazer a conversão de um autômatos finitos não determinístico para uma expressão regular. Me mostra só a expressão regular? O que me garante que você conseguiu fazer isso por meio desse algoritmo, né. O importante aqui não é você... Se eu peço uma para você mostrar a conversão, eu quero que você saiba fazer a conversão, né. Não que você saiba escrever uma expressão regular, porque aí é uma coisa um pouco diferente. Outra coisa que a gente viu em linguagens regulares são as propriedades de fechamento. Então, expressões regulares aí são fechadas em união. União, concatenação, estrela, que são as três operações básicas. Interseção também, complemento, diferença, e reverso. Então, e essas propriedades de fechamento também ajudam a gente a construir esses formalismos, né. Ah, eu não sei fazer um AFD para essa linguagem estranha aqui, mas eu estou vendo que ela é a união de linguagens menores e as linguagens menores eu conseguiria fazer. Então, beleza, você sabe construir um AFD para ela, sim, porque você sabe fazer a união de dois AFDs, né. A gente viu esse tipo de construção. Então, o mesmo vale para expressões regulares também. Eu não sei a expressão regular dessa linguagem estranha aqui, mas eu consigo ver que ela é a concatenação de linguagens menores. Então, faz uma expressão para cada linguagem menor, faz a concatenação delas, né. Então, a gente consegue se aproveitar dessas propriedades de fechamento para também construir esses formalismos. E essas propriedades também podem ser usadas na parte de mostrar que algo não é regular, né. A gente viu explicitamente o lema do bombeamento, que nos deu a nossa primeira linguagem que não é regular, né. Vou colocar a NBN aqui. Então, o lema consegue, o que ele fornece, né, lembrando, é que se a linguagem é regular, ela vai poder ser bombeada. Ele não está dizendo que se ela puder ser bombeada, ela não vai ser regular, isso é falso, tá. E tem algumas linguagens que não são regulares e podem ser bombeadas. Então, você não vai conseguir usar o lema para mostrar que ela não é regular. O que você vai ter que fazer? Usar as propriedades de fechamento, né. Então, a gente consegue, mostrando que algumas linguagens não são regulares por meio do lema, usar elas em combinação com alguma outra, né. Então, que é isso que as propriedades de fechamento, em geral, a gente usa para mostrar que não é regular, né. Eu tenho uma certa linguagem X, faço uma operação dela com uma linguagem que eu sei que não é regular. Ou, desculpa, com uma linguagem que eu sei que é regular, em geral, né, faço essa operação aqui, uma dessas operações de fechamento, né. Se a minha linguagem X com essa linguagem que é regular dá algo que não é regular, então a minha linguagem X não pode ser regular. Porque a minha linguagem, porque as linguagens regulares são fechadas aqui. Se eu fizesse uma operação com duas linguagens regulares, tinha que dar uma coisa que é regular. Então, a gente viu um exemplo também disso. De fazer uma operação de uma linguagem desconhecida com uma que é regular e chegar em uma que não é. Bom, mas então a X, essa linguagem X aí não pode ser regular. Então, essa é uma coisa que a gente precisa ter em mente quando vai provar que algo não é regular também. Lembrar que, né, dá para usar essas informações também. E aí, sobre linguagens regulares, é basicamente isso, né. Então, como reconhecer elas, como provar que coisas são regulares. Essas propriedades aqui que também me ajudam a provar que coisas são regulares. E também me ajudam a provar que coisas não são regulares, né. Então, ao mesmo tempo que elas podem ser usadas para provar que algo não é regular, elas também podem ajudar a gente a construir mais formalismo. Fechado isso aqui, a gente foi, então, para as linguagens livres de contexto. E, de novo, né, linguagens continuam representando problemas, só que agora a gente conseguiu crescer um pouquinho, né. Sair da bolha desses problemas muito simples e passar para problemas um pouquinho mais complexos. Então, a gente já consegue fazer soma, né, de coisas. Então, se eu sou uma linguagem que tem uma certa quantidade de As, uma certa quantidade M de Bs, e a quantidade de Cs é N mais M. Uma linguagem que tenha cadeias assim, ela me ajuda a responder o problema da soma, né. É verdade que o número X é a soma de outros dois números A e B? Bom, se for, se X for a soma de A mais B, então, eu vou ter a cadeia A elevado a A, é, ficou ruim as letras que eu escolhi, né, vou chamar de Y e Z. Então, se X for a soma de Y mais Z, eu vou ter uma cadeia com Y, A, seguido de Z, B, seguido de X, S. Ela vai estar lá na minha linguagem. Então, eu consigo resolver alguns probleminhas um pouquinho mais, um pouquinho mais complexos aqui. A gente consegue encontrar palíndromo, decidir, né, se uma cadeia é palíndromo. A questão dos parênteses balanceados, também a gente consegue, é uma linguagem livre de contexto, né. E isso é bastante importante se você está, de novo, lidando com linguagem de programação, né, se você tem uma expressão matemática ali, ela precisa estar com os parênteses balanceados. Então, você vai reconhecer isso por meio das linguagens livres de contexto. Programas mesmo, se você tem um programa inteiro numa certa linguagem, você consegue detectar se ele é válido para aquela linguagem, né. Então, também isso está relacionado com compiladores, né. Coloquei essas, esses dois, palavras-chave lá em linguagens regulares e programa aqui para lembrar vocês que essa é uma disciplina bastante ligada com essa parte. Bom, e aí com relação à linguagem livre de contexto, então, de novo, a gente viu a definição dela, né. Se você consegue criar uma gramática livre de contexto que gera uma linguagem, então essa linguagem é uma linguagem livre de contexto, né. A definição dela, então, é em cima de gramática agora. Só que a gente também viu que isso é equivalente aos automatos com pilha, né. Então, criar um automato com pilha para uma linguagem também mostra que ela vai ser livre de contexto. Lembrando que é um automato com pilha não determinístico, né. Eu até comentei também no vídeo, se você, um automato, automatos com pilhas, automatos com pilha, né, que são determinísticos, não, não geram todas as linguagens que são livres de contexto. Então, isso é um pouquinho diferente, não tem equivalência aqui. Então, é o automato com pilha que a gente viu mesmo na disciplina. Esse, esse está totalmente equivalente às linguagens livres de contexto. Eu mostrei para vocês também uma ideia, né, não a prova completinha, mas uma ideia de como converter automato com pilha para gramática livre de contexto, né. Então, justamente para mostrar essa equivalência. Então, por exemplo, né, não é um tipo de exercício que eu vou pedir, tanto que nem tem nas listas, por exemplo, né, porque eu não dei exatamente a formalização, eu só mostrei a ideia. A gente também viu propriedade de fechamento aqui, né, nas livros de contexto, e aí a gente não tem todas as mesmas operações ali das regulares, a gente tem união, concatenação e estrela. Essas são as operações regulares, né, elas vão estar presentes no fechamento de todas as linguagens que a gente vai ver ainda. Mas aqui a gente também tem o reverso. Reverso, interseção com linguagens regulares. Linguagens livres de contexto não são fechadas sobre interseção, mas com, interseção com linguagens regulares, aí sim. E não são fechadas sobre linguagens, sobre interseção, né, como eu acabei de falar. E complemento. Então, quando a gente fala que elas não são fechadas sobre essas operações, não estou dizendo que é impossível você fazer a interseção de duas linguagens livres de contexto e dar também uma livre de contexto. É possível, né, mas não é para todas. Então, lembre-se sempre que o contrário de para todo é existe, né. Então, quando elas são fechadas sobre essas operações, é porque qualquer linguagem, quaisquer duas linguagens livres de contexto que você pegar e fizer a união, vai dar uma livre de contexto. E aqui é, existem linguagens livres de contexto que se você pegar e fizer a interseção, não vão dar uma linguagem livre de contexto. E depois disso a gente viu o lema do bombeamento também, que existe um lema um pouquinho diferente, né, mas com o mesmo sentido aí, para linguagens livres de contexto. E aí a gente vê a primeira linguagem que não é livre de contexto, que é a N, B, N, C, N. E aí da mesma forma, né, eu posso provar que algo não é livre de contexto usando o lema, mas às vezes você vai conseguir bombear coisas que não são livres de contexto. Mas tudo bem, porque o lema realmente não está garantindo que isso seria impossível. E aí, para isso, a gente pode lançar a mão aí das propriedades de fechamento, né, para provar que alguma coisa não é livre de contexto, também dá para usar as propriedades de fechamento. Da mesma forma, né, eu vou pegar essa linguagem estranha, fazer uma operação com uma linguagem que seja livre de contexto e chegar em algo que não é. Por isso que a gente precisa sempre ter algumas linguagens que já não são livres de contexto, né. Então a gente mostrou algumas em aula. Essa daqui, por exemplo, né, sempre lembre-se também que essas duas são básicas, né. A N, B, N é o exemplo do que não é regular. A N, B, N, C, N é o exemplo do que não é livre de contexto. E aí com relação ao conteúdo foi isso, né. E aí o que eu queria comentar agora um pouquinho é que é a parte das listas, né. Porque eu percebi realmente, eu peguei as listas para corrigir aquele dia, que eu percebi muitos erros, principalmente na parte de formalismo, né. Essa disciplina tem a palavra formal no nome, né. Então quando eu vou pedir para você fazer um automando finito determinístico, não determinístico, qualquer coisa, qualquer um desses, né, que eu vou pedir para você, ah, mostre que tal linguagem é regular, mostre que tal linguagem é livre de contexto. Você realmente precisa convencer que você, me convencer e se convencer também de que aquilo, aquela coisa que você construiu realmente está relacionado com aquela linguagem, né. Então, a questão de você só mostrar um autômato que faz alguma coisa, não convence ninguém de que aquilo ali está relacionado com a linguagem que você está querendo construir, né. Que você está querendo reconhecer. É por isso que eu peço sempre para você me explicar qual é o formato da cadeia chegando ali no... em cada estado, né. Essas coisas precisam estar bem compreendidas. Porque às vezes você olha ali e fala será que isso aqui está funcionando mesmo? Bom, a única forma de você realmente provar, se convencer de que isso está, que esse autômato aqui está realmente reconhecendo aquela linguagem, é fazendo a demonstração, né. E aí você tem sempre que nem vai, que eu dei exemplos de demonstração. Então deixa eu mostrar aqui uma coisa para comentar, né. O exemplo completinho de demonstração que eu dei foi em cima desse autômato aqui, né. Que tinha... São cadeias que tem o 1, 0, o 0, 1, né, como subcadeia. E aí a gente tinha que mostrar, né, um 6 somente C no formato das cadeias. Então o que eu peço de vocês nos exercícios, em geral, é essa descrição, né. Opa. Toda essa descrição de qual é o formato das cadeias. Mas vocês têm que ter em mente que por que eu peço essa descrição? Porque essa descrição é o que precisa... Se a gente for realmente formalizar, né, que aquela linguagem é reconhecida por aquele autômato, eu vou ter que provar isso daqui. Ou vou começar, né, provando isso daqui. Lembrando que depois ainda tem que ter um teoreminho, né, que realmente vai usar esse lema aí. Mas o lema principal está falando dessa questão do formato das cadeias. E aí como é que eram esses lemas, né? Em geral a gente... Ah, vamos supor que a minha cadeia atual, ômega, chegou no estado Q1. Então eu vou olhar para o começo da minha cadeia ômega e a última letrinha. Este começo vai ter uma certa... Vou ter uma certa informação dele por hipótese de indução. Ah, esse começo vai chegar no estado Q1. Ou então, né, esse começo vai chegar no estado Q1 ou no estado Q2. Então você vai ter uma informação sobre o começo da cadeia para saber até que estado aquele começo chegou. Essa informação que você vai ter, então, olha, descobri que o começo da minha cadeia chegou no estado Q2. Ah, então eu sei que ele tem esse formato aqui por ter chegado no estado Q2. Isso que vai me ajudar a mostrar que quando eu li a outra letrinha, que é a letra X que vem depois desse começo, você vai ter que usar essa informação. Então, olha, o fato desta cadeia anterior ter chegado no estado Q2 diz que ela tem esse formato. O fato dela ter este formato é que vai me ajudar a mostrar que no estado que eu estou tentando provar algo agora, ela vai ter o formato deste estado que eu estou tentando provar. Então, veja, a gente está aqui, por exemplo, né, estou querendo provar qual é o formato de ômega quando ela chega em Q1. Eu vou precisar usar a informação de que o formato da cadeia anterior, quando chega no Q1, por exemplo, só tem uns, né, que é o caso deste exemplo aqui. Então, olha, se a cadeia anterior chegou, que chegou até aqui, só tem uns e eu acabei de ler o 1, então o formato de ômega só pode ser um monte de uns também. Então, estes formatos que a gente coloca aqui, eles, vocês têm que lembrar que eles estão ali para ajudar a gente a mostrar entre os estados mesmo, né. Vou tentar deixar isso um pouquinho mais claro com um exemplo que tinha na lista aqui, que era a linguagem cadeias A e B tal que ômega não contém A, B nem B, A. Então, o autômetro para essa... Uma coisa que a gente poderia fazer, né, é tentar... Como são cadeias que não têm A, B e B, A? Você ficasse ali tentando imaginar como que é o formato dessas cadeias, você ia perceber que elas só podem ter A ou só podem ter B, né. Se você estiver lendo B e em algum momento ler um A, pronto, criou um B, A, né. E aí, na hora de fazer esse FD, muitos de vocês fizeram dessa forma aqui mesmo. Então, ah... Bom, primeiro, a cadeia vazia não contém A, B nem B, A, então, realmente, eu posso aceitar ela. se eu ler um A, eu posso continuar lendo mais As, que, afinal de contas, qualquer quantidade de As vai estar na linguagem. Se eu ler um B, eu posso continuar lendo Bs e isso também vai estar na linguagem. Só que isso aqui é um FD, né, então eu preciso mostrar, a partir desse estado, eu preciso mostrar todas as... todas as expressões saindo, né. Aliás, todas as trocas aqui lendo qualquer símbolo do alfabeto. E aí, eu vou para um estado lixo aqui, que eu posso continuar lendo qualquer coisa ali. Aí, qual é o formato desses... Deixa eu chamar aqui de estado 1, estado 2, estado 3, estado 4. Então, primeira coisa, né, formalismo. Se você tem um estado inicial, muitos de vocês em vários exercícios não colocaram essa setinha do estado inicial. Então, se não tiver uma setinha indo para o estado inicial, eu não vou saber qual é o estado inicial. Seu autômato não tem um estado inicial. Se você não colocar também as duas... a bolinha dupla, eu não vou saber qual é o estado final. E o seu autômato, portanto, não vai ter um estado final. Então, fiquem atentos a esse tipo de coisa. Na hora de descrever qual é o formato do... O que é a explicação aqui, né, é sempre, olha, se eu... a minha função de transição estendida, né, quando ela sai do estado inicial e lê alguma cadeia ômega, ela vai chegar no estado Q0, se é somente C. Então, quando eu peço para descrever, tem que ter esse formato. Para ficar claro, quando eu estou lendo toda uma cadeia ômega, eu vou chegar no estado Q0 de que quando? Só se a minha cadeia ômega for igual a vazio. É a única forma aqui, né? Não tem outra forma de voltar para o estado Q0. Agora, se eu consumir uma cadeia e chegar no estado Q1, a única forma disso acontecer é a minha cadeia ter alguma quantidade de A's, uma quantidade maior ou igual a 1 de A's. Outra coisa que eu percebi é, veja, colocar um número assim como sobrescrito de um símbolo é válido para um símbolo, tá? Então, você pega o símbolo do seu alfabeto, beleza, ele elevado a K significa ele repetido K vezes. Não faz sentido anotações do tipo uma cadeia alfa elevado a K aqui, onde você está tentando dizer que K, que alfa tem uma certa repetição, uma certa quantidade de A's, alguma coisa assim. Então, tomem cuidado com esse tipo de escrita também, né? Revejam lá o vídeo inicial, principalmente, que eu falo todas as informações de definições que a gente vai usando durante o curso, né? Saindo do Q0, eu consigo chegar no Q2 apenas... Ah, eu estou chamando de Q0 aqui e dei outro nome, né? Desculpa aí, gente. É o estado 1. Eu consigo chegar no estado 1, 2, agora o estado 3. Apenas se eu tiver lido uma certa quantidade de Bs, pelo menos um B. E agora que é onde eu queria chegar, né? Eu saio desse estado e chego no estado 4, de que forma? Muitos de vocês, agora aqui, nesse estado, colocaram assim, cadeia ômega não tem BA nem AB. E aí eu deixei assim, dessa forma, mas isso aqui não é que está errado, mas também não está exatamente certo, sabe? Você... Essa informação, se você lembrar, para que eu estou escrevendo essas... Para que eu estou fazendo isso aqui? Porque se eu precisar provar formalmente que esse meu automato reconhece essa linguagem, eu vou precisar dessas informações aqui. Essa informação no Q4 não vai ser útil, não vai ser útil sim, ela não vai ser a mais precisa possível, né? É muito mais preciso você dizer o seguinte, o formato das cadeias no estado 4 ali, tem dois possíveis formatos. Ou você leu um monte de As e aí você leu um B e aí depois você pode ter lido qualquer outra coisa. Então eu li um monte de As, pelo menos um, e esse alfa é qualquer coisa aí no meu alfabeto. Ou então, eu li um monte de Bs, li um A, e aí eu li qualquer outra coisa. Então essa informação fica bem mais precisa com relação ao que você... o que realmente está acontecendo nesse automato. E se você lembrar, né, de como é que seria a demonstração, em algum momento você ia estar falando, olha, tem uma cadeia que chega no estado Q4. Ah, essa cadeia chegou, então minha cadeia ômega chegou no estado Q4. Essa cadeia ômega é formada por uma cadeia anterior com seguida de um símbolo X aí, que é o A ou o B aqui, né? Aí você vai usar, por hipótese de indução, alguma informação neste, nessa cadeia anterior. Essa cadeia anterior pode ter ido, por exemplo, até o estado 3. No estado 3, a única informação que você vai ter é ter um monte de Bs, né? Então, tem um monte de Bs, junta com o fato de eu estar lendo um A, ó, consegui chegar no Q4, né? Então, o que está na cadeia, no estado 3, foi o que me ajudou a escrever esse formato aqui para o estado 4, tá? Então, tentem se lembrar disso na hora que vocês estiverem descrevendo o que é cada estado, Outro, bom, com relação, isso que eu estou falando vale para, tanto para essa demonstração, para essa escrita, né? Dessa explicação do que é um AFN, no caso de, desculpa, AFDs, né? No caso de AFNs, esse formalismo aqui é diferente, né? Lembre-se que em AFNs eu tenho, aqui no AFD, eu tenho com certeza um único estado ativo depois de consumir coisas. No AFN não, por isso que a anotação é, ah, um vai pertencer ao conjunto de estados ativos a partir de estado 1 lendo uma certa cadeia, né? Então, é diferente esse formalismo aqui. Mas essa coisa de tentar ser o máximo, tentar ser o mais descritivo possível aqui vale para isso, vale também para gramáticas, né? Então, deixa eu mostrar aqui de novo, né? Então, aqui foi útil porque justamente você usava uma informação da cadeia anterior num estado que ela, para certo estado que ela ia, então, ah, pega o formato daquele estado, né? Por isso que é importante saber o formato de cada estado. aqui para frente a gente tem a parte das gramáticas, né? Então, quando eu falo para vocês tentem explicar o que é, formalizar também o que é a gramática, lembrem-se como é que é o formalismo mesmo. É também uma, é também essa demonstração, são duas demonstrações por indução que a gente faz, né? Então, quando eu descrevo uma gramática, eu preciso estar convencido de que todas as cadeias, então, voltando aqui um pouquinho, né? Eu descrevi uma gramática G1, eu quero saber se essa linguagem gerada por ela é igual a uma certa linguagem X. O que que eu preciso conseguir convencer, né? Ou me convencer, convencer a professora, convencer qualquer pessoa que você vai mostrar a sua gramática? Você precisa convencer que se você pegar uma cadeia de X, ela vai ser gerada, que todas as cadeias dessa linguagem X vão ser geradas pela sua gramática, e também convencer que qualquer cadeia gerada pela sua gramática está em X, né? E é justamente isso que a gente prova na demonstração. Então, eu fiz uma demonstração também formal com vocês e depois fui fazendo alguma coisa um pouco menos formal, né? Mas, se vocês observarem, é sempre na intenção de justamente fazer isso. Olha, qualquer cadeia da linguagem X tem tal formato. Ah, então, eu vou conseguir mostrar que a minha linguagem gera isso. Lembrando como é que são as demonstrações aqui, olha. Eu peguei qualquer cadeia de X. A gente vai fazer uma indução aí no comprimento da cadeia. Em algum ponto aqui, tá, deixa eu ver como é que eu fiz. Ah, sim. Então, eu peguei uma cadeia ômega que está na minha linguagem X. E aí, por ela estar nessa linguagem X, eu sei que ela só pode ser descrita dessas duas formas, tá? Então, a nossa linguagem X aqui é AN, NA, seguido de AMB, qualquer quantidade, né? Qualquer cadeia que estiver nessa linguagem X ou vai começar em A ou vai terminar em B, né? Não tem outra possibilidade. Bom, mesmo que ela seja vazia, mas eu estou no caso onde eu tenho pelo menos um símbolo aqui, tá? Então, é seguro avisar que o começo em A termina em B. Ah, mas se ela começa em A termina em B, este pedaço aqui, né? Que é o resto que eu não estou considerando, também vai ter que estar na linguagem, porque vai ser uma quantidade de A seguido de B. Ah, se ele está na linguagem, então, por hipótese de indução, eu sei que a minha... Ele está na linguagem, só que eu estou usando a hipótese de indução para garantir que ele está sendo gerado pela gramática, né? Ah, então, se ele está na linguagem, por hipótese, ele é gerado pela gramática. E aí, eu vou combinar, então, olha, eu estou observando o formato da cadeia naquela linguagem, eu vou combinar isso com as regras da minha gramática para mostrar, então, que a minha cadeia final, que é a junção dessas duas coisas, e a minha cadeia final também é gerada pela gramática, né? Então, quando eu faço a... Em todos os exemplos que eu dei, né? Quando eu faço essa descrição, eu estou tentando mostrar isso. Olha, qualquer cadeia que esteja na linguagem tem um determinado formato. mas se ela tem esse formato, eu consigo gerar ela usando essas regras que eu coloquei, né? Então, eu estou tentando explicar por que que aquelas regras existem com base no formato da cadeia que eu estou querendo gerar, tá? Isso até me fez observar que tem uma... Essa daqui. Tem esse exemplo que eu dei que não ficou muito bem descrito aqui embaixo. então eu queria comentar com vocês. É uma gramática que gera... Supostamente gera cadeias que tem a mesma quantidade de as... Quantidade igual, né? De as e bs. Então, eu estou falando aqui, olha, qualquer cadeia que tem um número igual de as e bs ou começa com a e tem um b que é casado com esse a ou começa com um b e tem um a que é casado com esse b. Para justificar esse formato aqui, né? Então, eu tenho um a que vai ser casado com um b ou eu vou ter um b que vai ser casado com um a. E aí, eu observo depois que... Então, se eu conseguir gerar cadeias que tem a mesma quantidade de as e bs, certamente colocar... Vou começar... Vou ter um a aqui e um b do outro lado, né? Se eu conseguir colocar aqui entre o a e o b uma cadeia que tem a mesma quantidade de as e bs e conseguir colocar aqui depois do b uma cadeia que tenha uma mesma quantidade de as e bs, então, essa daqui também vai ter a mesma quantidade de as e bs. Tem uma sutileza aqui que a gente... que faltou explicar que eu gostaria de comentar com vocês agora que é o seguinte. Pega qualquer cadeia que tenha a mesma quantidade de as e bs. Por que é que eu vou conseguir dividir ela dessa forma aqui que eu comentei na minha gramática, né? Faz o seguinte... Roda o seguinte algoritmo nela, né? Vamos olhar ela aqui da esquerda para a direita e se você ver um a você soma mais um no seu contador. Se você ver um b você tira menos um do seu contador, tá? Então, vai fazendo isso. Tem um a aqui. Mais um. Mais um. Menos um. Mais um. Mais um. Menos um. Em algum momento você vai ter que zerar esse contador. Mesmo que seja aqui. Na última letrinha. Você vai ter... Porque se ela tem a mesma quantidade de as e bs você vai fazer um mais um a mesma quantidade que você vai fazer um menos um. Então, é garantido que você vai zerar esse contador em algum momento. Nem que seja lá na última posição. Então, é garantido que qualquer cadeia que tenha a mesma quantidade de as e bs pode ser dividida em duas. Pode ser escrita de duas... Separada aqui na concatenação de duas onde cada uma dessas duas tem a mesma quantidade de as e bs. Lembrando de novo. Mesmo que seja o fato de alfa ser a sua cadeia e beta ser vazio. Mesmo que seja isso. Você consegue dividir qualquer... Então, aqui eu consigo mostrar para vocês que dá para quebrar ela em duas. Beleza. Próxima observação. Essa cadeia alfa ou ela começa e termina em... Começa em A e termina em B e aí tem alguma coisa aqui no meio. Ou ela começa em B e termina em A e tem alguma coisa no meio. Por quê? Se a minha cadeia alfa que eu estou dizendo que tem a mesma quantidade de as e bs começasse com A e terminasse com A aquela continha que eu mostrei para vocês de conta mais 1 e conta menos 1 não ia dar certo. Você ia estar contando aqui mais 1 menos 1 mais 1 esse A é 1 mais 1 não zerou o contador. Então é impossível que a minha cadeia alfa comece em A e termine em A comece e termine com o mesmo símbolo a beta também pelo mesmo motivo. Aí o que vai ter aqui no meio? Bom, se alfa tem a mesma quantidade de as e bs e ela começa em A e termina em B o que vai ter aqui no meio? Uma cadeia que começa em A e termina em B com a mesma quantidade de as e bs, né? Essa cadeia que vai estar aqui no meio tem a mesma quantidade de as e bs. Então agora ficou um pouco mais claro por que que esse formato por que que esse formato aqui faz sentido, tá? Então até por que que esse formato aqui da minha linguagem, né? Da minha gramática faz sentido. Por que que eu posso colocar o S justamente a variável S está se propondo a criar coisas com a mesma quantidade de as e bs. Então eu posso colocar ela aqui e aqui. Porque qualquer cadeia que tiver a mesma quantidade de as e bs vai poder ser escrita por exemplo nesse formato. Que começa em A tem um B lá no meio e entre essas duas coisas tem a mesma quantidade de as e bs. Ou então ela começa com B tem um A depois lá no meio mas é recheado ali por quantidade por mesma quantidade de as e bs, tá? Então pra vocês verem que quando eu coloquei isso daqui lá eu não tinha formalizado exatamente, né? recentemente eu peguei pra formalizar isso daqui o que que eu quero dizer por formalizar, né? escrever aquele leminha ali aquele teorema aqui que prova realmente o sei somente ser e percebi que eu precisava deixar um pouco mais claro por que que esse formato aqui é verdade, sabe? Por que que você pode dizer ah é bem convincente você dizer que realmente se ela tem a mesma quantidade de as e bs você consegue casar os as com bs. Então realmente se ela começou com A vai ter que ter em algum momento um B lá isso é verdade com certeza. mas não é tão claro por que que o que está entre esse A e B também tem que ter a mesma quantidade de as e bs e por que que o que vem depois de B também tem que ter a mesma quantidade de as e bs, né? Porque imagina se eu tivesse aqui 5 as e 3 bs e depois desse B eu tivesse 3 as e 5 bs tudo bem é uma cadeia que no todo vai ter a mesma quantidade de as e bs, né? Então não é tão óbvio e aqui a ideia é que você justamente esse B que você vai casar com A então não seria esse vai com B mais lá pra frente, né? Tá, bom espero não ter me enrolado muito mas é só com essa intenção, né? Quando eu peço pra vocês descreverem melhor tentarem explicar por que que a sua gramática gera algo é pra você tentar lembrar disso eu preciso provar que qualquer cadeia da linguagem vai ter que ser formada pela minha gramática então qualquer cadeia da minha linguagem vai ter que de alguma forma ser escrita com coisas que são relacionadas com essas regras da gramática tá então tente sempre ter isso em mente pra tentar convencer por que que a sua gramática tá gerando aquilo tá é até uma das formas que que eu que eu uso pra gerar a gramática como é que eu vou gerar essa gramática aqui eu vou começar primeiro pensando qual é o formato das cadeias que eu tô querendo né construir então pra construir essa gramática o pensamento foi esse ah é minhas cadeias minhas cadeias ou começam com A ou começam com B mas se ela começar com A vai ter um B lá na frente e aqui no meio vai ter que ter cadeias também com a mesma quantidade de As e Bs vendo este formato é que surgiu esta regra né então não é algo tão longe da regra que você fez você fez aquela regra por algum motivo né e esse motivo em geral é o formato da cadeia que você tá tentando criar tá com relação ao formalismo que eu me lembro de falar era isso uma outra coisa que eu queria comentar é na conversão de no algoritmo de conversão de expressões regulares para autômodos finitos não determinísticos né então o algoritmo que a gente viu tinha como base né um teoreminha lá que a gente mostrava o caso base das expressões regulares é a concatenação a união e a estrela a gente sabe montar é ai desculpa gente tô me confundir o caso base de expressões regulares que a gente sabe construir é expressão para uma única para uma única letra do alfabeto ai o meu autômato é assim a expressão para a cadeia vazia e ai o meu autômato é assim e a expressão para para o conjunto vazio para a cadeia e ai esses são os nossos casos base né e ai eu vou sabendo esses autômodos básicos eu vou construir os autômodos por meio das agora sim por meio das operações de concatenação união e estrela e isso referente a como a gente viu lá nas demonstrações de fechamento né porque que as linguagens regulares são fechadas sob concatenação porque se você pegar um autômato para uma linguagem e um autômato para outra e fazer uma conexão ali dos finais do primeiro para o inicial do segundo você está criando um autômato para concatenação né então se eu sei criar autômodos menores para duas coisas eu sei criar para concatenação por meio dessas operações só essas três operações então se a sua expressão regular que era o caso do exemplo do deixa eu colocar aqui eu não lembro qual era exatamente a linguagem deixa eu colocar esse a mais ou b mais seguido de a mais só para a gente discutir aqui né por que que é por que que essa expressão regular aqui é uma expressão regular de fato né primeira coisa expressões regulares só tem essas três operações então se tem um mais ali tem algo errado o mais não é uma operação de expressão regular ele é um que eu chamei lá de açúcar sintático é algo para facilitar para ao invés de você ter que ficar escrevendo sempre a a estrela você escreve a mais então primeira coisa transforma isso numa expressão regular realmente válida eu só tenho as operações de concatenação estrela e união agora sim a partir dessa eu vou construir a minha o meu autômetro infinito não determinístico né primeira coisa que você tem que fazer é quebrar isso daqui em expressões menores então eu observo que eu tenho uma uma coisa importante aqui que está entre parênteses né então isso aqui vai ser uma é uma certa linguagem E1 aqui concatenada com uma outra E1 vai ser então A a estrela ou B a estrela e E2 vai ser A concatenado com a estrela bom mas E2 também ainda é é uma concatenação de outras duas E3 e E4 bom E3 é só a letra A e E4 é o fechamento de A estrela desculpa é a estrela do A né e o A é o E3 então é o E3 quando eu fiz isso em todos os exemplos que eu mostrei para vocês né comecei com uma certa expressão grande lá e vai quebrando ela em expressões menores até que você tenha exatamente uma operação ali ou nenhuma né que é o caso de chegar nos casos base então quando você começa a quebrar ela e deixar uma única operação aí vai facilitar na hora de montar as coisas né então A E3 é só a letra A então beleza eu tenho um autômetro só para a letra A A E4 é a estrela da letra A então eu vou criar um estado inicial novo que é final também que vai apontar para o estado antigo ali e vai ter essa volta aqui tudo com E então esse vai para minha operação 4 esse aqui é minha operação 3 então quem que é a estrela que é o A mais né é a concatenação desses dois é a concatenação desses dois então o automato final né vai bom vai o primeiro aqui vou ligar ele os estados finais dele no estado inicial desse outro e aqui a gente tem esses dois estados finais aqui foi com Epsilon e aqui a letra A tá então agora sim esse é este é o automato para reconhecer A mais certo tem um monte de Epsilon ali que poderia sim mas é aquilo que eu falei eu tô querendo não tô querendo saber se você sabe construir um automato para A mais eu tô querendo saber se você sabe converter o A mais por meio daquelas operações que a gente viu né pra chegar nisso daqui certamente tem um automato bem melhor pra reconhecer A mais né mas é de novo né não é esse nosso bom que aliás né aqui lê um A e pode ler outros A então beleza esse é um automato que reconhece A mais mas este é o automato formato a partir daquelas operações tá então são duas coisas diferentes ah e só um último comentário aqui que eu anotei também de problemas que eu vi mas esse é um problema que eu já tinha colocado num dos vídeos também da aula então tomem cuidado que eu tenho tem vários exemplos nos vídeos que eu vou dando e às vezes vocês vão fazer o mesmo exercício que eu dei em algum vídeo e fazem o mesmo erro que eu comentei lá então tinha uma linguagem ali que é ômega T ômega tal que as duas tem pelo menos um símbolo né zero e um aliás prove que ela não é livre de contexto vou se você pegar e aí a gente essa daqui você prova usando o lema se você pegar a linguagem a cadeia então só lembrando o lema existe lá uma vou assumir que ela é regular vai existir uma cadeia vai existir um valor P que se você bombear vai funcionar então eu vou pegar uma cadeia que tenha que ter tamanho maior do que P aí vários de vocês pegaram por exemplo a cadeia zero P um zero P ela está na linguagem porque eu consigo dividir ela em três partes por exemplo pegando ômega como sendo P zeros aqui e T como sendo um tem outras formas de dividir ela em três para fazer ela caber aqui naquela linguagem tá eu poderia pegar sei lá só um zero aqui como sendo ômega e a minha cadeia T pode ser os outros P menos um zeros seguido do um seguido de outros P menos um zeros tá então quando eu mostro isso eu já estou falando para vocês depois que eu bombear essa cadeia aqui eu vou olhar para a nova cadeia e vou tentar dividir ela para caber na linguagem né então ah essa minha cadeia deixa eu chamar ela de outra coisa aqui né mi vou bombear então ela vai ser quebrada ali em três partes né alfa, beta, gama sendo que o tamanho de beta é pelo menos um e aí a gente observa que por ser alfa e beta tem que ter tamanho no máximo P ah então alfa e beta só tem zeros ok então beta tem uma certa quantidade de zeros aí olha isso beta é do tipo zero elevado a algum R então quando você bombear alfa, beta, beta, gama você vai ter a cadeia zero P mais R um zero P aí muitos de vocês quando usaram isso colocaram ali olha aqui o T é um né porque eu tinha dito que o T era um lá em cima então o T vale um e o ômega é do início é diferente do ômega do final por isso que ela não está na linguagem e isso é errado porque quando você pega uma cadeia e mostra que ela está na linguagem é pra aquela cadeia que você está mostrando aquela divisão essa aqui é uma nova cadeia tem alguma forma de dividir ela pra fazer ela caber na linguagem? tem se você pegar ômega como sendo zero P e o seu T como sendo R zeros seguido de 1 ela está na linguagem né então esta cadeia não me ajuda a provar que essa linguagem não é regular mas essa linguagem não é é só pegar uma outra cadeia aí que te ofereça mais informação né e aí na hora de mostrar tá então deixa eu então essa daqui não vai me ajudar a mostrar que ela não é regular vamos pegar uma outra cadeia aqui que é zero P um P tá zero P um só um zero P um opa zero P um ela está na linguagem? sim aí aqui realmente a única forma de dividir ela em três partes seria ômega sendo zero P um né e aí quando eu for bombear de novo aqui mi divide ela em alfa beta gama beta tem zero R R zeros então quando eu fizer alfa beta beta gama eu vou ter zero P mais R um um zero P um esta cadeia dá pra dividir ela em três partes né então esquece como você dividiu ela antes mas essa nova dá pra dividir em três partes de tal que a primeira de forma que a primeira seja igual a última né agora sim não vai dar só que não é pra você chegar na demonstração também usando o lema e falar escrever tudo bonitinho lá no começo né ah suponha que o lema vale seja a beta dado pelo lema seja essa aqui a cadeia que eu vou escolher note que o beta tem zero só tem zeros então vamos dizer que ele tem R zeros você foi bonitinho até ali aí você fez o bombeamento chegou aqui e falou ela não está na linguagem não escreve um pouquinho mais não basta você dizer que ela não está na linguagem por que que ela não está na linguagem porque veja e também não é só a explicação aqui não é ah não ela não está na linguagem porque não dá pra dividir em três partes não isso também não é explicação decente não dá pra dividir em três partes por que se você qualquer coisa que tivesse aqui veja que o seu ômega né por ele estar aqui no final ele tem que terminar em um né então quem você vai escolher pra ser ômega se você não quiser escolher todos os P zeros aqui tudo bem mas o que você escolher vai ter que terminar em um porque a cadeia inteira termina em um né então aqui no começo este primeiro 1 e termina em um único 1 né então esse primeiro 1 que me aparece aqui na cadeia vai ter que estar na cadeia ômega bom então aí sim eu sou obrigada a pegar esses dois trechos aqui pra chamar de ômega lá mas eles não são iguais porque o R é maior do que 1 né então tem um tem um extra mais aí né não é só você chegar e falar ah bombeei então não está na cadeia não se você eu até às vezes não escrevo nos vídeos dessa forma né mas se você ouviu o que eu estou falando eu explico eu explico um pouco além né eu não digo só não está na cadeia não está na linguagem acabou não está na linguagem por tal motivo né sempre sempre tente de escrever por completo esse motivo beleza nossa deu até mais tempo do que eu achei queria dar mas agora a minha ideia é tirar dúvidas de vocês se vocês quiserem perguntar alguma coisa específica aí hum hum professora eu tenho uma dúvida eu estou buscando o exercício aqui mas é na lista 2 sobre um exercício no caso né mas é porque você usou um negócio na aula que tem tem uma demonstração se eu não me engano ah eu não me lembro eu não me lembro ah era do palindromos né acho que é na parte da lista 2 hum é você tem uma demonstração lá de que a linguagem é reconhecida né por LG e X acho que era isso não sei se você lembra desse exercício falei aqui um pouco meio torto né mas peraí você está falando de algum exercício de aula? isso isso um exercício de aula que você fez e aí você usa lá é um é mais pelo termo que você usou que é o sem perda de generalidade lá sabe que é que assume que é 0p1 olha 0p0 e tudo faz é 1p1 hum aí no exercício é cadê o exercício no exercício 5 da lista 2 tem que fazer aquela prova do que a cadeia não vai ter BA como de cadeia né hum aí nesse exercício eu tipo eu não eu nunca tinha visto esse termo do sem perda de generalidade eu não sei se eu posso usar nesse caso hum o que eu fiz aqui pra demonstrar esse carinha eu foi tipo é eu cheguei no naquele ponto em que eu troco né no passo depois da hipótese indutiva que eu vou mostrar o passo né hum e aí eu falei ah A S pode ser A ômega e aí eu troco o ômega e mostro que se o ômega foi gerado pelo meu pelo meu pela minha hipótese então o ômega já não tem BA hum então ABA ômega não vai ter BA hum é funciona usar esse negócio do sem perda de generalidade aqui ou tipo eu não usei porque eu não fui convencido porque pra mim eles não são equivalentes ao caso do 0P0 e 1P1 é isso é isso aí mesmo é porque eu sei perder de generalidade a gente usa quando você vai falar alguma coisa é no caso ali acho que era como era do palíndrome né você ia ter sei lá 0 ômega 0 1 ômega 1 é é é eu não vou lembrar exatamente não achei ali onde que era mas a a em geral você usa assim eu vou falar um monte de coisa agora e depois eu iria querer falar isso trocando uma uma coisinha ali só se você ia ser ia ser exatamente a mesma coisa né então quando a gente usa sem perda de generalidade é nesse sentido eu ia falar a mesma coisa só mudando um uma coisinha né é aqui aqui é um pouquinho de não é tão diferente não porque você vai falar é se a minha cadeia não tem A e B se colocar um A antes não vai formar não vai formar B A aliás né se se ela já não tem B A colocar um A antes não vai ter se colocar um B depois também não vai ter então é bom você fazer essas duas observações aqui nesse caso não dá não dá exatamente aqui pra usar esse é foi o que foi a conclusão que eu cheguei mas eu fiquei na dúvida assim se podia ou não sim ah eu não usei no caso tá bom obrigado obrigado mais alguém professora eu só gostaria de perguntar a senhora pode disponibilizar esse material de hoje é que parece que você apontou todos os erros que eu fiz achei que fosse direcionado beleza é que tá meio arriscado aqui mas vai ficar vai ficar a aula gravada também né mas eu posso mandar ah tudo bem então tá obrigado de nada valeu professor pode falar O item I é do exercício 7. Professora, você vai ficar até meio dia aqui? Se tiver perguntas. Tá, porque eu no momento estou no trabalho também, estou no olho em cada tela. Eu queria perguntar sobre o lema de bombeamento, porque na lista 1 eu fiz, mas aparentemente não estava certo. Só que eu não sei como seria o correto, não consegui desenvolver ele. Qual que é o exercício? É 21D e o E. Ah, então esse D é esse que eu mostrei aqui em cima. Ah, você já mostrou? Depois então você dá uma olhada, porque esse eu expliquei inteirinho. Tá. E o E? Você conseguiu fazer o E também? 1, 2, 0. Esse aqui, quando a cadeia tem o formato específico assim, até facilita o nosso trabalho no uso do lema do bombeamento, né? Porque a gente vai ter, tem que encontrar uma cadeia que tenha tamanho maior ou igual a P, que esteja na linguagem, não tem muita opção. Ela vai ter P zeros aqui e dois P uns depois, né? Até poderia escolher, por exemplo, a cadeia 0 elevado a P sobre 2, 1 elevado a P. Também estaria. Vou deixar ela aqui de lado para a gente ver a diferença que seria de usar qualquer uma das duas, né? Então, vou usar o lema, tem aquele valorzinho P, escolhe uma cadeia que tenha tamanho maior ou igual a P. Vou mostrar que ela não vai estar na... Se eu bombear, né? Ela não vai estar aqui. Bom, ela tem que satisfazer aquela... Ela tem que ser... Você tem que conseguir dividir ela em três partes, né? Que vão satisfazer aquelas três coisas. Então, α, β vai ser menor ou igual a P, né? E β vai ser diferente de vazio. Então, a única opção é que tanto α quanto β tenham zeros. Então, α vai ter lá alguma quantidade de zeros. Eu costumo colocar o valor exato ali, né? Mas... Podendo ser nenhum, né? E β vai ter uma certa quantidade de R de zeros. Tendo que ser pelo menos um, né? Não tem jeito. Ah, então agora eu vou tentar bombear. Então, α, β, β, γ vai ser o α, que é 0T. O β duas vezes. 0R, 0R. E o γ, que é o resto, né? Então, se eu tirei R zeros e T zeros do começo, sobraram P menos R menos T zeros ali. E os outros, os 11 nem foram mexidos. Então, na verdade, eu estou formalizando assim com valores, né? Mas a gente poderia olhar... Isso vale até para o bombeamento das livros de contexto também. Tem uma certa quantidade de zeros aqui e uns. E eu estou falando... E eles têm uma relação, né? A quantidade de uns tem uma relação com a quantidade de zeros. E o que eu vou bombear só está aqui. Então, eu vou mexer só com o que está aqui. Eu não vou conseguir tocar nos uns. Então, é impossível que eu consiga manter uma quantidade de uns que seja duas vezes a quantidade de zeros. E aí, a gente formaliza isso aqui. Então, eu vou acabar ficando aqui com 0T mais R e 1, 2P. Para esta coisa, estar na linguagem... E aí que veio o problema também, não é? Vocês... Que é a mesma coisa parecida do anterior. Ah, cheguei aqui, escrevi tudo bonitinho, cheguei aqui, falei, vou bombear, cheguei nesta cadeia e ela não está na linguagem e acabou. Não. Por que ela não está na linguagem? Ela não está na linguagem porque a quantidade de zeros, que é P mais R, não é duas vezes a quantidade... Não é a quantidade de uns, né? Não é duas vezes a quantidade de zeros. Por quê? P mais R não é duas vezes P, porque R é maior do que 1. P só seria igual a 2... P mais R só seria igual a 2P se o R fosse 0. Mas o R não tem como ser 0, tá? Então, diga isso na hora que você estiver explicando. Eu consegui fazer o bombeamento aqui e cheguei nesta cadeia. Ela não está na linguagem porque 2P é diferente de P mais R porque R é maior ou igual a 1. Não tem como ela estar na cadeia. Agora sim, não tem como ela estar na linguagem. E aí falhou a minha tentativa de bombear, né? Que deveria funcionar, mas eu acabei de mostrar que ela não funciona. Erros que eu vejo no uso do lema do bombeamento é tentativa de escolher uma cadeia específica, né? Então, você não pode, por quê? Lembra lá de como é que é a prova do lema do bombeamento. Então, às vezes eu coloco demonstrações nessa disciplina, eu não cobro vocês fazerem as demonstrações, mas eu estou mostrando as demonstrações porque elas são úteis, né? Então, qual que era a demonstração do lema do bombeamento, né? O lema diz que se a linguagem for regular, vai dar para bombear. Aí a demonstração começa. Pegue um autômato que reconhece essa linguagem, né? Um FN que reconhece essa linguagem. Veja P a quantidade de estados que esse FN tem. Aí você mostra lá um monte de coisinha acontecendo com esse, relacionado aí com esse P. Então, P é a quantidade de estados do autômato que reconhece a linguagem que é regular, por isso que ela pode ser bombeada. Quando eu estou aqui numa coisa, tentando demonstrar que uma linguagem não é regular, então, não existe um autômato finito determinístico que reconhece ela, ela não é regular. Então, não vai existir uma quantidade de P, um valor P. É por isso que a demonstração, usando o lema do bombeamento, fica sempre no, existe um P, fica nesse P aí, não pode dizer que ele é 7, não pode dizer que ele é 10. Ele é um P. É por isso que é tudo genérico aqui. Porque, no fundo, você está trabalhando com coisas que, você está querendo chegar numa, justamente, mostrar que o negócio não existe, né? Então, se ele não existe, eu não posso dizer que ele é 10, que ele é 15, nada disso. Então, eu não posso fixar o tamanho do P aqui, né? Não posso escolher um valor de P aqui. Outra coisa que eu não posso fazer, e isso é uma coisa que eu vi também agora, que eu lembrei, né? em algumas, eu vim em algumas listas de vocês, né? Na hora de fazer dessa linguagem aqui, por exemplo, ah, eu vou escolher a cadeia, como sendo, pela 0P, 1P, T, 0P, 1P. E você deixou esse T ali, né? E aí, isso não vai ajudar você a demonstrar também, porque você vai bombear a cadeia, vai mexer aqui nessa nova cadeia, a cadeia nova, então, vai ter 0P mais R ali, 1P, T, 0P, 1P. Fica bem complicado você dizer que esta cadeia nova que não está na linguagem do mesmo, porque você não sabe quem quer ter, por que ela não estaria na linguagem, né? Então, quando a gente está usando, esse é o formato de qualquer cadeia que esteja ali. Quando a gente está usando o lema, eu estou falando, pegue uma específica, né? Então, se você deixa um trecho ali desconhecido, fica difícil você ficar afirmando coisas depois lá no final, ela não vai estar na cadeia? Não, mas tem um trecho ali que é desconhecido. Como é que você sabe que ela não vai estar na sua linguagem, né? Então, esse é um outro problema também que eu vejo nessas demonstrações do lema. Vocês têm que escolher uma cadeia assim, tá? A única coisa desconhecida ali é o P, mas aí você vai estar dizendo que tem uma certa quantidade de zeros, uma certa quantidade de uns relacionada com esse P. Mas o resto tem que ser conhecido, né? Zeros e uns nessa ordem, né? Coisas desse tipo vão ter que ser conhecidas. Acho que eu peguei, professora. Beleza? Obrigado, viu? De nada. Deixa eu ver o que tem aqui no chat. Era dessa questão aqui, né? Essa aqui é da lista 2. Não consegui fazer considerando apenas uma movimentação da pilha por leitura de um carácter. Aí eu queria saber se eu posso empilhar dois elementos da leitura de um carácter. Eu coloquei essa questão para vocês fazerem justamente para vocês quebrarem um pouco a cabeça, né? Primeiro, realmente, uma forma de resolver isso aqui seria pensando toda vez que eu ler um 1, eu vou empilhar dois Zs, por exemplo, que é para um zero consumir um Z, né? E aí você fica com essa coisa. Só que a nossa definição do nosso automando com pilha é ler uma coisa, né? Empilha uma única coisa. E tem até outras definições que permitem, por exemplo, empilhar já uma cadeia inteira lá na pilha, né? Bom, se eu não consigo empilhar duas coisas, o que você tem que fazer aqui é usar os estados para te ajudar, né? Então, eu estou num certo estado aqui, que eu gostaria de empilhar duas coisas quando eu ler, né? Não faz sentido você fazer um loop, por exemplo. Ah, li um 1, empilha... Li um 1, não importa, empilha um Z. Não faz nada, empilha um Z. Não é garantido que você vai conseguir seguir essas duas, né? Então, use um estado novo. Uma coisa que você pode fazer é usar um estado novo. Eu vou para um outro estado. Então, lendo 1, não importa que empilhe um Z e volta. Não leu nada, não desempilha nada e empilha um novo Z, né? Não mexe mais nesse estado. Só serve para isso. Só serve para você falar, empilha duas coisas de uma vez. Então, sempre que a gente quer empilhar várias coisas, isso pode ser traduzido em criar vários estadozinhos que você vai empilhando coisas nele. Você não vai consumir nada, não vai consumir nada da entrada nem da pilha, né? Mas vai estar empilhando coisas ali. Então, essa é uma forma de você empilhar duas coisas de uma vez. É usar um estado lá só para te fazer isso, né? Outra coisa, outra dica que eu posso dar nesse exercício aqui também, que é um jeito que eu escolhi para fazer, para não ter que ficar fazendo isso às vezes, de empilhar duas coisas, é ter mais de um símbolo, né? Então, você pode ter um símbolo Z2, por exemplo, que indica que são dois Zs empilhados. Aí, se você ler um zero, por exemplo, e tem esse símbolo Z2 lá na pilha, ele está te indicando, olha, eu preciso ler dois zeros. Eu acabei de ler um, desempilha ele e empilha, por exemplo, um símbolo Z1, para indicar que você só precisa agora ler mais um zero, né? Então, se você usar bastante símbolos, você pode evitar, talvez, de ter que ficar escrevendo, fazendo vários estados, para simular isso, de ter que empilhar várias coisas de uma vez. Isso pode ser uma forma também de... para resolver esse exercício aqui. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Professor, uma dúvida sobre a prova. A senhora vai disponibilizar um PDF ou você vai abrir um arquivo lá com tempo no Moodle, alguma coisa assim? Isso, não, eu vou disponibilizar um PDF lá no Moodle, estilo esse da lista aí, e aí vocês podem fazer a qualquer momento. Ah, tá. É que a pior coisa é fazer uma prova de cálculo com o cronômetro do lado, né? Nossa, que ódio. Então tá, professora, obrigado. É, a gente não pode prever também, às vezes, nesse meio tempo, você fica sem energia, assim lá. Aí eu acabo deixando o horário inteiro aberto. Ah, é porque horrível também é... Só três horas tem que você raciocinar a questão, ver se funciona, testar uma coisa, testar outra, né? É, assim, eu... Quando eu faço essas... Por mais que eu deixe as 72 horas abertas, a minha intenção é que vocês não gastem realmente mais do que duas horas. Vai gastar um pouco mais por causa de tirar foto e tal, né? Mas a minha intenção é que vocês não gastem muito mais do que duas horas fazendo mesmo, tá? Mas eu deixo aberto lá pra... Justamente, pra... Ah, se tem algum problema, alguma coisa assim, vai dar tempo de fazer ainda assim. Ah, tá. Ainda bem que a senhora é esperançosa, né, professora? Eu tenho essa esperança. Então tá. É que, de fato, assim, eu vou... Eu não vou colocar lá, por exemplo, uma linguagem que eu já dei, né? Porque aí... É... Então vai precisar de vocês pensarem um pouquinho mais. Mas também não é pra... Não é um negócio absurdo que vai precisar de dois dias. Espera. Espera, né? É, então... Podia colocar umas bônus também, né? É, então... Ah... Vou deixar umas bônus também. Pode ser. É uma sugestão, né? Mas você quer passar realmente 72 horas fazendo, hein? Só pra ter certeza como passar. Ah, então tá. Obrigado. Tchau. Precisa. Que tipo de coisa, em alguma aula você falou, eu acho que antes foi aula, não sei, tem essa informação na cabeça, que algumas dúvidas você não pode responder durante a prova. Que tipo de dúvidas você pode responder durante a prova? Ah, você pode, por exemplo, confirmar se uma certa cadeia faz parte de uma linguagem lá que eu dei. Às vezes ficou ambíguo e você quer confirmar. Aí eu consigo responder. Deixa eu ver o que mais. Ah, é mais se eu tiver alguma dúvida com algum problema numa questão. Isso, isso, isso. Mais de denunciado mesmo. Tá bom. Por exemplo, já aconteceu de virem me perguntar o que é justificar, né? Porque eu coloco lá, construa um AFD e justifique a sua resposta. O que é justificar a resposta de um AFD? Na prova eu não vou responder isso, porque é algo que já adianta estar vendo. Justificar é aquela coisa das cadeias, né? De mostrar o formato em cada... Ah, botar no estado o Q0, depois de ter lido uma cadeia, C e somente C. Isso é justificar, né? Nesse sentido. Beleza. Não foi uma coisa nada a ver. Mas eu fui ver as linguagens... Ah, eu esqueci o termo. Mas a parte das regras que você mostrou em C, né? Você mostrou o lance C lá da... Ah, aham. A linguagem, efetivamente, né? Eu não esqueci qual era o nome lá. Mas eu fui ver de algumas outras, assim, um pouco mais de mercado. E são, tipo, CDs de 600 páginas explicando como que funciona. Fiquei abismada com... Nossa. Essa realidade. É por isso que eu gosto de ser... Defendo ser. Vê, é uma meia dúzia de regras lá, você já forma qualquer programa. Nossa, 600 páginas. Interessante. É, eu achei 600 páginas disso. E no site oficial da linguagem mesmo. Foi caramba, que loucura. E divertido. Isso deve ser. Aí, quando a gente fala para o aluno... Ah, se você aprendeu uma linguagem, você aprende as outras? É assim que você vai aprender as outras. Você vai pegar as 600 páginas de gramática ali. Ô, professora, o Wesley perguntou sobre o exercício 8 da lista 2 no chat. Acabei de ver. 8 da lista 2. Não sei exatamente o quê. Bombeamento. É. Pergunta o chat. Bombeamento em... Nas que não são livres de... Bombeamento da... Livre de contexto, né? É só... Ele é um pouquinho mais chato, porque você tem que considerar todas as possibilidades, né? Ah, eu esqueci de... Deixa eu aproveitar esse gancho enquanto o Wesley escreve exatamente qual é a dúvida ali. Eu tinha colocado aqui, né? Para provar que essa daqui não é regular. Você poderia ter escolhido essa linguagem aqui. Essa cadeia aqui, né? Porque ela tem mais do que P símbolos. Agora, quando você escolhesse essa cadeia, aí a sua análise ia ter que ser um pouco diferente. Então, ah, essa é a minha cadeia. Vamos quebrar ela em alfa, beta, gama. Onde o tamanho de alfa e beta é menor ou igual a P. E beta é P. E beta é diferente de vazio. Agora aqui, eu não posso mais afirmar que beta só vai ter zeros. Eu só sei que ele vai ter... Que o tamanho dele vai ser menor ou igual a P. Então, se a minha cadeia tem P sobre dois zeros aqui. P1 aqui. A única coisa que eu sei é que beta vai estar em algum momento aqui, né? Entre os P primeiros símbolos. Ah, então, se eu fosse fazer a análise aqui, eu ia ter que considerar. Vamos supor que beta só tem zeros. Ah, se ele só tiver zeros, eu vou bombear aqui e vai mudar tudo. Mas eu tenho que supor também o caso de beta ter só uns. Pode acontecer. Tenho que supor também o caso de beta estar entre os zeros e uns. E ter os dois. E aí, eu vou bombear, vai bagunçar tudo, inclusive, né? Por mais que mantenha, às vezes, a quantidade de zeros e um, vai estragar tudo. E isso está de forma relacionada às análises que a gente tem que fazer lá no bombeamento das livros de contexto, né? Porque ali ficou solto. Aqui, a gente tem, no bombeamento das regulares, esse alfa e beta está grudado no início da cadeia. Então, se eu escolho uma cadeia que tem P zeros aqui, pronto, já garantido que beta só vai ter zeros. E aí, você só tem um caso a lidar. Mas lá, a gente tem, vai escolher uma cadeia e vai quebrar ela em cinco, né? Alfa, beta, gama, lambda, mi. Então, beta e mi, que são as coisas que a gente vai bombear, pode estar em qualquer lugar agora. Não está mais restrito a estar no início ali da cadeia, né? Então, por isso que lá tem sempre a análise de, ah, pode estar nesse trecho aqui, pode estar naquele outro trecho, pode estar naquele outro trecho. O interessante, ainda assim, é você tentar obter uma cadeia que tenha trechos grandes de símbolos, né? Então, ah, tem zero P's, um P's, zero P's, um P's. Ah, porque aqui vai ser impossível que essas duas, que esses três, aliás, deixa eu trocar aqui para 2P, 3P. Vai ser impossível ter que beta e lambda tenham três símbolos diferentes, porque o tamanho de beta, por mais que eles possam estar sambando pela palavra ali, eles vão ter um tamanho ainda assim reduzido, né? A gente limita o tamanho deles. Então, vai ser impossível que eles consigam pegar uns e três ao mesmo tempo, né? Então, isso já reduz um pouco a sua análise de casos. Se você resolve escolher aqui também, zero P sobre dois, um P sobre dois, dois P sobre dois, três P sobre dois, aí a sua análise vai ser diferente das que eu costumo fazer lá, né? Eu consigo dividir só em dois casos, que é, pego um único símbolo e pego dois símbolos, porque eu pego cadeias tão grandes e repetições tão grandes de elementos, que essa limitação de tamanho aqui me limita os casos que eu tenho que analisar. Ah, só vai ter um símbolo ou só vai ter dois símbolos. Se eu escolher esta cadeia, aí eu tenho que fazer um monte de análise diferente mesmo, né? O item F... Fala de cadeias com números de caracteres iguais. Eu provei que uma linguagem contida dentro dessa linguagem não é livre de contexto. Ah, então, o fato... Se você tem uma linguagem X contida em uma linguagem Y, X não é livre de contexto. Essa é uma ótima pergunta. Eu sei que X não é livre de contexto. Posso afirmar que Y não é livre de contexto? Alguém se arrisca a dizer aí? Não. Não. Não, eu não posso afirmar. E eu posso provar para vocês que eu não posso afirmar isso. Segue a linguagem 0N1N. Essa linguagem está contida na linguagem 0 estrela, 1 estrela. E 0 estrela, 1 estrela, 1 estrela claramente não é livre de contexto, porque eu, inclusive, apresentei ela como expressão regular, né? Então, é... Claro... Parte 1, né? Vocês podem... Todas as linguagens que eu provei em aula, vocês podem usar o fato delas não serem livre de contexto, porque eu já provei em aula. Mas usa direito, né? Então, se eu não posso, por exemplo... Ah, porque aquela lá que eu mostrei no livro de contexto, essa aqui também não vai ser. Não é verdade. Mas dependendo se você faz uma operação daquela interseção, de alguma forma, né? Aí você está usando as propriedades de fechamento. Aí pode ser que seja útil, né? Então, só dizer que ela está contida não vai te ajudar. Mas se você fizer uma operação, uma união, uma interseção, alguma coisa assim, pode ser que ajude. E aí 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 Deixa eu escolher uma linguagem aqui. Tá, vou escolher a letra C. Deixa eu escolher uma linguagem aqui. Então, qualquer cadeia de X com comprimento maior do que P vale as três coisinhas lá do lema. Tá, então só para dar uma passada geral no que a gente está tentando fazer com o lema. Então, por ela ser linguagem livre de contexto, algum P vai ter que existir. Tal que qualquer cadeia vai ter que funcionar aquilo ali. Para qualquer cadeia vai ter que funcionar aquilo ali. Então, a gente está inserindo essa informação extra. Eu não sei nada sobre X. Quando eu falo, ah, X pode ser livre de contexto. Vou assumir que ela é livre de contexto. Eu ganho toda essa informação nova sobre ela, né? Quando a gente está fazendo uma prova por contradição. Às vezes a prova por contradição é útil justamente por isso. Às vezes você tem que provar alguma coisa e não tem informação nenhuma. Se você supõe que o que você está querendo provar é falso, né? Você ganha um monte de informação. Então, eu não sabia nada sobre a linguagem X. Vamos supor que ela é livre de contexto. Vai ganhar um monte de informação que é dada pelo lema, né? E aí você inseriu essa informação aqui. O nosso objetivo é encontrar uma cadeia que quebre isso. Porque eu estou dizendo que todo mundo, todas as cadeias, vai ter que valer isso aqui. Eu preciso encontrar alguma cadeia específica que não vai valer aquilo. Aí dá a impressão que a gente está colocando algo para tirar logo em seguida, né? Por que eu estou assumindo algo se eu vou provar que não funciona logo em seguida, né? Mas é assim que funciona provas por contradição mesmo. Às vezes você inseriu um monte de informação, você vai começando a analisar e a sua contradição é 2 é igual a 1. É uma contradição. Às vezes a sua contradição já está justamente relacionada com o fato que você inseriu. Então, é justamente porque você está conseguindo, você inseriu alguma informação ali que é falsa. Então, ela não pode ser verdadeira. Então, por mais que a sua contradição seja realmente no que você inseriu, beleza. O que você inseriu está errado, então. Então, a gente precisa encontrar uma cadeia ômega que não vale aqui, né? Aí, como eu tinha dito antes, quando a linguagem tem um formato ali específico, né? A cadeia ômega fica quase óbvia que como é que vai ser o formato dela. Aqui eu poderia escolher, então, uma cadeia ômega que tem PAs, PBs, PCs e PDs. Eu vejo, às vezes, nesse exercício, gente tentando escolher, ah, aqui vai ser dois Ps no... Dois Bs, né? E... Ops. O D também, dois P. Mas por quê? Porque, assim, a linguagem não está te falando que o K tem que ser diferente de N, nada disso. Às vezes você coloca aqui um P mais 1. Não, o que você não possa. Mas, às vezes, só vai te atrapalhar lá na frente, né? Então, tente ser o mais simples possível. Ah, uma cadeia que não está... Que está na linguagem, não tem nada impido que ela esteja ali, né? Que, enfim, é até uma dica para a letra F. O fato de ter a mesma quantidade de As, B e Cs, realmente, pode estar em qualquer posição. Mas pode estar em uma ordem. E quando a cadeia está em uma ordem, me ajuda na hora de avaliar aqui no lema. Porque você vai conseguir mostrar que aqueles pedaços que você está dividindo estão em um certo bloco, né? Então, o exercício não está te impedindo que tenha blocos de caracteres. É o que eu disse antes. Esses blocos muito grandes de um mesmo caractere estão me ajudando a provar depois. Então, faça blocos grandes de caracteres. É aquela mesma coisa que eu falei, né? Eu poderia escolher aqui P, PAs, P sobre dois Bs, PCs, P sobre dois Ds. Posso? Só que aqui vai me atrapalhar. Porque o fato de ter poucos Bs aqui, vai me deixar depois quebrar de forma que eu consiga bombear Bs e Ds ao mesmo tempo. E aí, talvez, eu continue na linguagem. Então, é perigoso escolher. Aqui, eu consigo bombear essa cadeia. Eu consigo quebrar ela em três partes, tal que beta e gama aqui vão ter a mesma quantidade e vão conseguir bombear depois. Então, é por isso que a coisa mais complicada dos lemas de bombeamento é você escolher a cadeia. E aí, tem algumas, essas ideias básicas de deixe blocos grandes de caracteres, né? É mais ou menos isso que a gente tenta fazer. Bom, isso aqui está na cadeia e o lema me garante que eu consigo dividir. Então, dividir ela em alfa, beta, alfa, beta, gama, lambda, mi, né? De tal forma que essas três coisas valham. E aí, eu já, também, no jeito que eu escrevo, eu já coloco as. Divida dessa forma, tal que beta, gama e lambda tem tamanho menor ou igual a P. E beta, lambda é diferente de epsilon, né? Por que que eu estou falando isso aqui? Porque se uma dessas duas não funcionasse, na divisão que eu fiz, eu estou falando que existe uma divisão que poderia, que valeria essas três coisas. Aqui, eu estou falando, pega qualquer divisão de cinco partes. Se uma dessas coisas falhar, já entrei na minha contradição, o que eu precisava. Só precisava mostrar que uma cadeia não valeria aquilo, né? Então, por isso que a gente começa admitindo que essas duas valem. Porque se elas não valessem, eu já poderia parar por aqui. Certo. Então, se eu tenho essa divisão, também, né? Aqui também fica genérico. Você não pode dizer que o beta tem dois Bs, que ele tem dois Cs, que ele é só Cs, nada disso. É genérico. Você dividiu de alguma forma que isso aqui... A única garantia que você tem é que o beta não está tão longe do lambda. Mas não escolha valores específicos para nenhum desses trechinhos. Você só sabe que eles juntos formam a sua cadeia original, né? E aí... E aí, a primeira... Aqui no lema das linguagens livres de contexto, né? Em geral, vale a pena fazer as observações que eu costumo fazer lá também. Como esse beta não está tão longe do lambda, ele não consegue abranger tantos símbolos assim. Porque eu escolhi uma cadeia boa, né? Porque eu escolhi uma cadeia que os símbolos estão longe uns dos outros, né? Então, eu não consigo abranger tantos símbolos assim. Eu iria me livrar dessas análises diferentes se eu escolhesse, por exemplo, três Bs para cada um deles? Não. Porque eu ainda poderia ter dois símbolos diferentes. O meu beta e o lambda estarem ali, entre os As e os Bs, por exemplo, né? Então, também não vai escutar o pau da barraca e escolher uma... Só porque eu estou falando para escolher símbolos que estão bem distantes, né? Também não vai escolher tão distantes assim. É só não escolher símbolos muito próximos. Até, por exemplo, se eu escolhesse aqui só B e D, um único símbolo, estaria na cadeia. E aí ia me atrapalhar bastante, né? Então, tem um meio termo aí. Tendo escolhido isso, então, a observação é que beta e lambda só podem ter... Opa, no máximo, né? No máximo, tem dois símbolos diferentes. E também nas análises que eu fiz, eu gosto de fazer essa divisão desses dois casos, né? Ah, só tem um símbolo ou tem os dois. Mas, dependendo da linguagem, dependendo da cadeia que você pegou, às vezes nem precisaria dividir em todos esses casos, né? Então, aqui, a questão é assim. Eles... Beta e lambda têm, no máximo, dois símbolos diferentes. Então, por exemplo, vai ser impossível beta e lambda terem... Opa, vou colocar impossível, né? Impossível Beta e lambda terem as e c's ao mesmo tempo. Aqui eu estou fazendo uma análise um pouco diferente do que eu costumo fazer nos vídeos, tá? Só porque eu estou aproveitando dessa linguagem aqui. Então, é impossível eles terem as e c's ao mesmo tempo. Então, quando você fizer alfa, beta, ao quadrado, gama, lambda, ao quadrado, mi, certamente tem um número de as diferente do número de c's. Cuidado aqui, gente, eu fui falando muito rápido. Isso se o beta e o lambda, ou, né, um deles, tiverem as e c's, né? Então, vou voltar um pedaço aqui. Eu estou dizendo que isso é qualquer divisão. Então, beta e lambda podem aparecer em qualquer lugar. Eles podem, por exemplo, só ter b's. Se eles só tem b's, se os dois só tem b's, eu não vou mexer nem no a e nem no c, né? Então, isso aqui que eu estou falando tem uma grande ressalva. Se eles tiverem as ou c's, eu vou mexer só num deles ao mesmo tempo. Não tem como os dois ter as e c's ao mesmo tempo. Então, quando eu bombear, eu vou estar mexendo, por exemplo, só no a, né? E o c vai ficar lá quietinho. Então, pronto, eu já saí fora da linguagem. Porque minha linguagem impede que eu tenha a mesma quantidade de as e c's, né? Bom, mas se o beta ou o lambda não tem a nem c, ele tem b ou d. Então, se beta ou lambda tem b ou d, b's ou d's, então, na hora que você mexer ali, você só vai conseguir mexer ou só nos b's ou só nos d's. Você não vai conseguir mexer nos dois, né? Então, será impossível, também, né? É impossível terem os dois ao mesmo tempo. Se eles escolherem... Se a gente escolher essa divisão de forma que tenha b's em algum deles, não vai ter como ter o d no outro, né? Vai também... Vai ser impossível ter os dois ao mesmo tempo. Então, a hora que eu bombear, eu vou mexer na quantidade ali e estragou. Porque eu tenho que ter a mesma quantidade de b's que d's, tá? Então, eu posso fazer uma análise um pouco diferente da análise que eu fiz, tentando só observar aqui, sem fazer... Mesmo que tivesse dois símbolos, né? Então, se beta tem a's ou c's? Tá, vamos supor, beta tem a's. Pode ser que ele tenha b's também, não importa. Mas só o fato dele ter a's, significa que ele não vai ter c's. Então, eu não vou conseguir bombear o c's. C's vai ficar lá paradinho enquanto eu aumento a quantidade de a's, né? Então, poderia ser uma análise um pouquinho diferente. A intenção é observar aqui, é lembrar aqui, você tem que... Tem que ter em mente todas essas possibilidades, né? O fato de eu ter quebrado em cinco partes não me garante que o... Onde que vão estar essas cinco partes. Por isso que, por mais que eu tente simplificar a análise de casos, ainda tem casos a serem lidados, né? Então, o jeito que eu fiz nos vídeos era Ah, só tem um símbolo repetido ali. Em cada um deles, né? Ah, então eu fiz todas as análises possíveis, né? Então, deixa eu colocar aqui. Aqui só tem a's, aqui só tem b's, c's e d's, p de cada um. E aqui vai ter o beta gama lambda. Daí lá eu fiz, ah, ele só tem um símbolo, então pode ser que os dois tenham o mesmo símbolo que é o A, tanto o beta quanto o lambda tem o A. Aí eu vou analisar o caso onde o beta só tem a's e o lambda só tem b's, só tem um símbolo em cada um. Ou só tem b's nos dois. Ou um tem b's e você tem c's. Então, essa acaba sendo uma análise bem cumprida. Pra essa linguagem eu não precisava ter feito tudo isso, né? O que eu tô falando aqui é se eu só tivesse se eu só tivesse A's no beta, por mais que eu pudesse ter também b's no beta, não importa. Eu só vou, não vou conseguir ter os c's. É isso que me importa mais. O fato de eu só conseguir mexer nos A's e não conseguir mexer nos c's ao mesmo tempo. Fiz essa observação, é um caso. Mas pode ser que eu tenha tem que lembrar, né? Que pode ser que só tenha b's. Ah, então se eu só tiver b's ou só tiver d's, né? Eu vou deixar de mexer no outro pedaço. Não tem como. Não tem como eu pegar ao mesmo tempo b's e d's. Que aí seria uma coisa muito grande. Estaria falhando na parte 2 do lema. Então, nem precisaria estar provando nada. Então, o que é importante é você lembrar que tem alguns casos. por mais que não seja exatamente do jeito que eu faço lá, mas tem que lembrar que tem esses casos. Porque eu não consigo dizer exatamente como é essa quebra. Eu preciso provar, aliás, né? Lembrando, eu tô falando que existe alguma forma de quebrar, né? No lema. Vai ter um p, vai ter qualquer palavra. Eu vou conseguir, de alguma forma, quebrar essa palavra. Então, quando a gente tá aqui, eu tô tentando provar uma contradição. Essa cadeia não pode ser bombeada de qualquer jeito que você tente quebrar. Por isso que tem as análises de caso, né? Qualquer parte que tivesse esse beta aqui, não importa. Eu não ia conseguir bombear. Então, é isso que é importante de lembrar, né? Eu não posso escolher um p, não posso escolher uma forma de quebrar. Só que eu tenho outras garantias que vão me ajudando a chegar onde eu quero, né? Mas eu não... Tem algumas coisas que têm que ser genéricas. Principalmente a escolha do p e a forma de quebrar. Tem que ser genérico. Por isso que você tem que analisar bom de caso, porque pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer forma de quebrar. Tchau, tchau.